Olha, Flor Delis está, ao meu ver, flagrantemente desesperada Por conta de algumas atitudes, algumas falas, algumas narrativas É comum para uma pessoa que está envolvida da forma como ela está neste caso Caso Flor Delis ou caso Anderson do Carmo Então o que eu digo e o que eu acho, o que eu penso É que ela está aí partindo ou partiu para o tudo ou nada É aquela coisa, vou jogar o barro na parede para ver se cola E nesse, digamos, desespero, volto a dizer, um desespero segundo o meu entender Ela está tentando, de toda forma, se agarrar em alguma coisa Para salvar a própria pele E é o que vamos mostrar para vocês aqui Inclusive, dentre essas tentativas, tem a de envolver a bancada feminina do Congresso Nacional Ela tenta envolver as colegas deputadas nesse problema dela Tentando, volto a dizer, livrar a própria pele Mas antes de apresentar aqui o que foi postado no Facebook dela E também uma carta que ela escreveu Se é que foi ela quem escreveu Eu não acredito, mas tudo bem Vamos lá, pelo menos foi assinada por ela Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês Vocês já inscritos e inscritas aqui no nosso canal Olha, muito obrigado mesmo pela consideração Vocês que se tornaram membros Agradeço os likes, os comentários Vocês participando aí já no chat, deixando os comentários Estavam esperando este vídeo começar O segundo vídeo de hoje Dia 3 de junho de 2021 Parabéns a todos que fazem aniversário hoje Inclusive meu cunhado, né? Um grande abraço aí para Beto Meu cunhado Que Deus abençoe A todos os aniversariantes do dia 3 de junho Tá bom, gente? Muito obrigado pela presença de todos De todas, como eu disse, vocês que estão participando do chat Muito obrigado E eu quero convidar você Que ainda não é inscrito Não é inscrito, se inscreva Vem fazer parte desta grande família Hoje, 3 de junho de 2021 Já somos uma família de 236 mil integrantes E você será muito bem-vindo Muito bem-vinda Aqui, juntamente conosco Tá bom? Então vamos lá É como eu disse A Flor Delis está de toda maneira Gente, está se aproximando Eu creio, eu acredito Posso estar equivocado Mas eu acredito que a Flor Delis Vá sim ser caçada Até pelo próprio voto Do relator Do processo disciplinar Que tramitou No Conselho de Ética da Câmara Federal O deputado Alexandre Leite A gente dá para perceber Que há um clima Desfavorável A deputada Flor Delis Tá bem? Então vamos lá Eu vou colocar aqui na tela De antemão Eu já quero pedir perdão Por qualquer falha Qualquer coisa aqui da minha parte Porque é um vídeo Que eu não editei Não é editado Vamos direto aqui Ao ponto Tá bom? Então vamos lá Eu vou colocar na tela Primeiramente vamos Antes de apresentar a carta Em que ela Tenta envolver A bancada feminina Mais uma vez Ela já tinha feito isso Mediante o grupo do WhatsApp E agora Essa carta De um pedido de socorro Mas que vem atrelado Vem a reboque Muita coisa que dá Para a gente comentar Mas vamos ver As postagens recentes Como eu disse No Vou colocar aqui na tela Tá bem? Deixa eu me ver aqui Vamos lá Está aqui Vou ampliar Vamos ver aqui As mensagens recentes No Facebook Da deputada Flor Delis Estamos No Facebook Dela é público Claro Podemos ter acesso Porque é público Está aqui Flor Delis E aqui Há duas horas Claro No momento que eu faço Esse vídeo Tá bom? Ela diz aqui Há duas horas Estou falando Às Dezoito e quarenta Horário Delis Boa Tá bem gente? Você vai estar me assistindo No outro horário Porque isso é gravado Mesmo vocês que estão aí Comentando no chat Esperaram a estreia Esse vídeo é gravado Por isso que eu não Interajo com vocês Tá bom? Mas podem continuar aí Comentando Sem problema nenhum E se você está me assistindo Depois Até outro dia Outro mês Outro ano Deixe aí no espaço Destinado aos comentários A sua opinião Então Ela diz aqui É hoje É hoje É hoje No caso hoje 3 de junho De 2021 Às 19 horas Aguardo todos vocês Na Cidade do Fogo Encerramento da campanha O julgo será despedaçado Através da unção Olha a campanha O julgo será Será isso aqui Uma mensagem Um recado O julgo será despedaçado Através da unção Que unção? A unção de quem? Aí eu pergunto Eles estão se referindo A qual unção? Bom Vamos lá A palavra vai ser O pastor e profeta Lucas Gabriel Eu não conheço O Lucas Gabriel Mas lembrando que Aqui está aqui 3 de junho No caso hoje Para vocês que me assistem Hoje 3 de junho Às 19 horas E é o encerramento Da campanha Encerramento da campanha Direção Pastora Flor Delis Então ela ainda mantém Aí o título De pastora Pastora Flor Delis Então está aí Encerramento da campanha Lembrando aí Que saíram várias profecias Tem aquela profecia Daquele pastor lá Todo vestido de amarelo Que diz que Em 27 dias Deus iria Isso logo no início Do processo Iria mostrar a verdade Que ia tirar Flor Delis Dessa E Flor Delis está mais Digamos assim Mais enterrada Nesse caso Do que outra coisa E outros que profetizaram Agora recentes também Enfim E tem outra gente Que às 19 horas Foi postada aqui Decisão precipitada Isso aqui foi uma matéria Que eles apresentam Inclusive como troféu A matéria de hoje Do GR7 Notícias Então está aqui Deixaram o link Mas vamos ler direto No Facebook Da Flor Delis Decisão precipitada Olha só Decisão precipitada O relator do Conselho De Ética Da Câmara Federal Alexandre Leite Se baseando apenas Na fala de delegados Opa Peraí Vamos comentar isso aqui Apenas na fala De delegados Sem encontrar Provas no processo Ignorando as testemunhas De defesa Deu parecer favorável A cassação Do mandato De deputada Federal Da deputada Flor Delis Deve ser aqui Da deputada federal Flor Delis PSD Mesmo após Sua filha Simone dos Santos Ter assumido A autoria do crime Opa Pera lá O que? Não A Simone Não assumiu nada E ainda que tivesse Assumido Não é assim não Se fosse assim Ficaria muito fácil Não é assim Sem ser julgada Pela justiça Flor Delis Sofre perseguições E pressões mediáticas Que tem o objetivo De desgastar Sua imagem Perante a sociedade E cessar Seu mandato De parlamentar Calando a voz De quase 200 mil De quase 200 mil Pessoas Que é colocada No parlamento Parágrafo até Bonitinho Né gente Mas espera lá Muita coisa Aqui É dizer Que São Perseguições E pressões mediáticas Diante das circunstâncias Das evidências Das provas Das investigações Dos resultados Das investigações Do resultado Das investigações Da conclusão De um inquérito policial Que foi feito Né Pera aí que eu já vou Comentar isso aqui Gente Segundo Deixa eu só concluir Esse parágrafo Das mais de 622 mil pessoas Presas no Brasil 40% dessas pessoas Ainda aguardam O julgamento E podem ser Inocentadas Com base Nesses dados A Câmara Federal Não estaria se precipitando Na cassação De Florelis Ou algum interesse Político No caso Fica o espaço Aberto A manifestação Da Câmara Aí conclui Aqui É Concluída aqui A matéria No No GR7 Mas vamos lá Gente Tem algumas coisas Aqui Que nós Precisamos Analisar Tá Então vamos lá Principalmente No que se refere Aqui ó O coaduço Alexandre Leite O deputado Alexandre Leite Se baseou Apenas na fala De delegados Não Negativo Ele não se baseou E outra Não É O resultado Não é resultado De fala De delegados Não são as falas Dos delegados Doutora Bárbara Lomba E nem do doutor Alan Duarte Isso O inquérito policial Que foi feito Com seriedade Profissionalismo Imparcialidade Foi Foi O inquérito O final do inquérito Ele A conclusão Do inquérito policial Melhor dizendo Ele foi Fundamentado Em indícios Em evidências E até em provas Depoimentos Enfim Então não foi Não é só Fala De delegados Já começa Daí O deputado Alexandre Leite Ele trabalhou Sim Em cima De outras fontes Inclusive Então quer dizer Que o Ministério Público Do Estado Do Rio de Janeiro Me permita aqui Gente Só aumentar um pouquinho Aqui Quer dizer Que o trabalho Ou melhor Quer dizer Que o Ministério Público Do Estado Do Rio de Janeiro Pegou E apresentou Uma denúncia Apenas em falas De delegados Né Você está vendo aí Que não Não procede Você jogar Em descrédito Três instituições Quatro Instituições Com trabalho Sério Né Pessoas Com Com procedimento Assim Sem nenhum Tipo De 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 Retoque De crítica Que possa vir A desmerecer O trabalho Deles Tudo que foi Feito Não é verdade Então você tem ali No caso Eu estou me referindo A polícia civil De Niterói São Gonçalo E Itaboraí Primeiro ponto aqui Tá A delegacia Que trabalhou Primeiro Primeiro as investigações Começam com a doutora Bárbara Lomba A doutora Bárbara Lomba Depois o doutor Alan Duarte Dá prosseguimento Porque a doutora Bárbara Lomba Foi transferida Justamente no ápice Das investigações Quando algo importante Seria dito Ela é transferida Não vou aqui questionar O porquê Ela foi transferida Enfim Mas o doutor Alan Duarte Assume da Continuidade Ele prossegue Com as investigações E conclui também De uma forma Profissional E enfim Aí depois A primeira instituição Aqui tá Primeira Digamos assim Organização Então depois Vem o Ministério Público Que vinha acompanhando Inclusive As investigações Do Ministério Público Do Estado do Rio de Janeiro Aí depois O Ministério Público Percebe A lisura Do trabalho Da Polícia Civil A consistência Da conclusão Do inquérito policial Aí faz o que? Apresenta a denúncia A denúncia Não foi apresentada Em cima A pena de falas Não foi apresentada Em cima De uma Suposição De uma conjectura Senão o Ministério Público Não faria isso Do Rio de Janeiro O Ministério Público Do Estado do Rio de Janeiro Teria uma outra Digamos assim Entre aspas Uma outra barreira Ou outro filtro Que seria A justiça Olhar e dizer Não A denúncia Não procede Mas A justiça Na pessoa Da doutora Neares Assi A juíza Da terceira Vara criminal De Niterói Analisou e disse Não realmente Procede A consistência A fundamento O inquérito policial Inclusive Tem fundamentação A conclusão Tem sim E aí Acatou A denúncia E transformou Na ação penal Quer dizer Quer dizer que Esses três Estão brincando Foi apenas Na fala De delegados Ou nas falas Dos delegados Então Aí você já Tenta jogar Em descrédito O trabalho Da polícia civil De Niterói São Gonçalo São Gonçalo Itaboraí O Ministério Público Do Estado do Rio E a terceira Vara criminal De Niterói E aí Tem a quarta Que é A comissão Ou o conselho De ética O conselho De ética Da Câmara Federal Tá todo mundo Errado Só essa senhora É quem está Certa Vamos lá Aqui A Simone Assumiu a autoria Não Ela não assumiu Ela deu um depoimento Meia boca Meia boca Ali Meia boca Que foi Apenas para livrar A pele da mãe Mas que não tem nada E mesmo que ela tivesse De não Fui eu Eu que fiz Eu que tal Não ia colar Porque existe um contexto Não iria colar Existe um contexto E a polícia Não é menina Justiça é o que? Tá bom? Vamos lá Sem ser julgada Pela justiça A Flordelis Sofre perseguições E pressões midiáticas Não Nenhum tipo de pressão midiática Tudo que é dito Falado É dito E falado Sobre Provas Com base nos autos Em tudo que é dito Inclusive Pela própria justiça Não é? Então não são argumentos Infundados O objetivo De desgastar Sua imagem Perante a sociedade Por que? Qual que estaria? O que as pessoas Estariam ganhando com isso? Se a Flordelis Fosse uma pessoa Que estivesse Sendo perseguida Desde antes Mas ela sempre Foi ovacionada Ela sempre Foi elogiada Está aí Está aí que inclusive Artistas Atores Abraçaram a causa Pessoas como Por exemplo A própria Ana Maria Braga A Marília Gabriela E tantas outras pessoas Que abraçaram a causa Que faziam propagandas Atores que fizeram Participaram de um filme Documentário Que não cobraram Nenhum níquel Nenhum centavo Para atuarem Apenas em amor Pela causa Flordelis E quem que te interessa Em desgastar A imagem dela? De forma nenhuma Tudo começou Após Aquele dia 16 de junho De 2019 Quando resolveram Ceifar a vida Do marido dela Do Anderson do Carmo Então por que? Qual seria o objetivo? Então não procede também Calando a voz De quase 200 mil Pessoas Que a colocaram No parlamento Eu duvido Eu duvido Que dessas 200 mil Pessoas Ou desses 200 mil Eleitores De quase 200 mil Eleitores Se Se 1% Ainda vote nela Eu duvido Né? Se essas pessoas Que votaram Você votaria novamente? Eu vou dizer aí Que 2% Arriscando ainda Votariam Na Flordelis Né? Mas tudo bem Vamos lá Das mais de 622 mil Pessoas presas No Brasil 40% Dessas pessoas Ainda guardam Julgamento E podem ser Inocentadas Com base Nesses dados A Câmara Federal Não estaria se Precipitando Na caçação De Flordelis Opa, pera lá Vamos lá Primeiro que a Flordelis Nem foi caçada ainda Por que esse desespero? Não foi caçada ainda Né? É Ainda Ainda Como ela mesma Disse E ela inclusive Disse numa live Que ela não foi Nem será Então não tem Por que estar Dizendo isso Agora Se ela for caçada Ela não vai ser caçada Simplesmente Por um julgamento Injusto Ou um pré-julgamento Nada disso Primeiro que Na Câmara Federal O procedimento Adotado Na Câmara Federal Difere do que está Acontecendo Na justiça comum Não tem nada a ver Uma coisa com a outra O que eles estão julgando É se houve E ainda está Ainda terá votação Votações É se houve Quebra de decoro parlamentar E o relator Segundo ele Houve sim Pronto É a opinião dele Por que está aí Nesses tardalhaços todos Não tem um porquê É esperar Agora Houve quebra de decoro Parlamentar Sim Independentemente Do que aconteceu Com o Anderson do Carmo É a minha opinião É Eu só vou dar um exemplo aqui Que é a adoção Adoção não Adoção não É a chamada Adoção à brasileira Que não é adoção É uma pessoa registrar Como sendo seu filho Filho de outrem É E vocês sabem já dessa história Que não prescreveu Já falamos sobre isso Tá bem Não prescreveu Enfim Então está aí É Está aí Então Essa matéria aqui Eu desconsidero E aí tem outra coicita Que ela colocou aqui No Facebook dela Oficial Que ela diz aqui Que o resultado De hoje No caso Foi o dia 1º de junho De 2021 Quando teve ali A leitura Do relatório Tudo Enfim O resultado de hoje Não me abala Mas eu esperava Ter recebido O mesmo tratamento De zonomia E paridade Com que os outros Deputados Que possuem processos Estão sendo tratados Olha aí Ela querendo Já incluir Outro Mas calma lá O que eu vou dizer Aqui segure aí Não saia não Não desista aqui Do vídeo não Porque eu vou ler a carta E vocês vão ver Ela tentando envolver As colegas As deputadas Trazer para o problema Dela E vamos lá Deixa eu destacar Saiu uma Uma notícia aqui Mas isso é para outra Outra hora Vamos lá gente Então assim Deixa eu Deixa eu colocar aqui Tá Ampliar Ah deixa eu ampliar aqui Porque eu estava lendo É Deixa eu colocar aqui Então vamos lá gente Voltando aqui Vou ler Cadê Isso aqui É Exatamente isso Vamos lá Então Segurem aí Que eu vou mostrar A carta aqui Para vocês Que tem coisas Que são Vocês vão ver Tá Vamos lá Voltando aqui O resultado de hoje Não me abala Mas eu esperava Ter sido Ter recebido O mesmo tratamento De isonomia E paridade Com que os outros Deputados Que possuem processos Estão sendo tratados O que aconteceu Hoje na Câmara Dos Deputados Não diz respeito Somente a mim Mas desrespeitos Quase 200 mil votos Que me elegeram Deputada federal Inclusive Diga-se de passagem Quase 200 mil votos Eu arrisco dizer aqui Muita gente equivocada Enganada Porque pessoas Inclusive do meio Artístico Pediram votos Pessoas do meio Góspel Inclusive Com reputação Aí Que não temos Do que falar Como a pastora Helena Raquel Pediu voto Para ela Então muita gente Acabou Digamos assim Votando nela Por conta Justamente Atendendo a pedidos A indicações Enfim Então não venho aqui Para causar números Agora Dados Que está agora Fora de contexto Tá Vamos lá Desrespeito Os quase 200 mil votos Que me elegeram Deputada federal Fere o direito Constitucional Da presunção De inocência Pois ainda Não fui julgado E sobretudo Abre precedentes Para que outras Injustiças Como essa Possam ocorrer No futuro Com quem quer Que seja Há muito tempo Que meu caso Passou a ser Uma espetacularização Midiática O linchamento público Que eu e minha família Estamos passando Não se deve ao interesse De elucidar a morte Do meu marido Mas o de cumprir O papel de entretenimento Sensacionalista Na busca Pela audiência Aliás gente Deixa eu voltar aqui Um pouquinho Eu esqueci de falar algo Ó Está aqui ó Das mais de 622 mil Pessoas presas No Brasil Estou voltando Aquela matéria Tá Apenas porque Eu esqueci De comentar algo Das 622 mil Pessoas presas No Brasil 40% dessas pessoas Ainda guardam O julgamento E podem ser inocentadas Sim Aí quer dizer Que agora Agora todo mundo Vai ser considerado Inocente Ou não vai A justiça Não vai tomar Nenhum Digamos Nenhum Não vai tomar Nenhuma atitude Por isso Com base Nesses dados Então quer dizer Que faça o que A pessoa Que fizer Tem que ficar Por isso mesmo Porque Ah porque Tem um pessoal Não Tem que se resolver Esses problemas Lá e não Criar outros Entendem Ou não Deixar de agir Por conta De um erro Então enfim Vamos lá Há muito tempo Que meu caso Passou Já li Entretenimento Sensacionalista Na busca Pela audiência Olha só Não vale tudo Pelo furo jornalístico Minha cabeça foi pedida Me condenar Mesmo sem que hajam Problemas suficientes Alimenta uma sanha Que não é por justiça Mas para se promoverem As custas De um sensacionalismo Mórbido E esvaziado Da verdade Ou seja Tá todo mundo errado Só ela tá certa Volto a repetir A polícia civil De Niterói São Gonçalo Itaboraí Está errada O Ministério Público Do Estado do Rio de Janeiro Está errado A terceira vara criminal De Niterói Está errada O conselho de ética Da Câmara Federal Está errado Tá todo mundo errado Todo mundo é sensacionalista Todo mundo é É propagandista Todo mundo está Querendo audiência A polícia civil Quer audiência A doutora Bárbara Lomba Quer audiência O doutor Alan Duarte Quer audiência Os promotores Da Do Ministério Público O Ministério Público Quer audiência A doutora Neares Asse Quer audiência Todo mundo quer audiência Todo mundo é sensacionalista Só essa senhora É a certa Então tá aqui Mesmo diante de tudo Que venho passando Minha fé Continua inabalável Agradeço Os inúmeros apoios Que venho recebendo De pessoas de todo o Brasil Que acreditam Na minha inocência A minha família A minha equipe E sobretudo Agradeço Agradeço A Deus Pela força diária Sou inocente E sei que a verdade Irá prevalecer Aí ela Ela deu aí Uma entrevista Logo após aí O parecer Digamos assim O voto Do relator Do deputado Alexandre Leite Alexandre Leite Ela vai E fez Esse pronunciamento Uma coletiva E enfim Várias mídias aqui Tá bom? E pronto Vamos lá agora Para a cartinha Dela Eu vou colocar Na tela Deixa eu mudar Aqui Está aqui A carta Esta carta É o texto Na íntegra É a carta É uma transcrição Da carta Na verdade Aquilo que está Exatamente Ipsiliteris Que está na carta Está na íntegra De que ela mandou Para a bancada feminina Tentando aí Envolver A bancada feminina No problema dela É Quem pariu Matheus Que o balance Olha o que ela diz aqui Depois de passar meses Tentando ser recebida Para conversar De reivindicar A secretaria De mulheres Que organizasse Uma reunião Com a bancada feminina Para me ouvir E não conseguir Esse intento É que me valho Desta carta Para tentar finalmente Chegar até vocês Sei que em alguns casos Essa conversa Não foi possível Devido aos limites Impostos pela pandemia Que nos assola Mas Cheguei a um limite Tal Que rogo a vocês Senhoras deputadas Que me deem atenção Como dariam A qualquer outra mulher Que representem Dentro desta casa A bancada feminina Da câmara É formada Por mulheres Fortes Aguerridas Mulheres que Independentemente Do espectro político Ideológico Que representam Tem se imposto No debate Da casa E enfrentado O machismo E os preconceitos Contra a sua condição De mulher Aí começa aqui O mimimi Começa o mimimi Da perseguição Parecendo o Valdemiro Santiago Estou me perseguindo O Brasil Caso enfrentando O machismo E os preconceitos Contra a sua condição De mulher De onde venham Reconhecendo Esta qualidade De vossas excelências Nesta incansável Batalha Por nossos espaços É que tenho É que tento Me dirigir Às senhoras deputadas Para que me socorram Aqui já é um pedido De socorro Para que me socorram Não vim aqui Pedir que acreditem E declarem Minha inocência Sei que da forma Violenta Indigna Que meu nome Vem sendo Desconstruído Pela mídia E pelas redes sociais Além de alguns Detratores de plantão Fica muito difícil Para cada uma de vocês Separar fatos De mentiras E sair Em minha defesa Não tenho como Lhes pedir isto Mas venham rogar Que coloquem Lupa do processo Que estou vivendo Nesta casa E vejam como existiu Em todo este rito Um preconceito Implícito Contra mim Por minha condição De mulher De negra Ah Aí o mimimi Aqui Entrou em estágio Estágio avançado Né? Aqui ó Este rito Olha só Existiu Em todo este rito Um preconceito Implícito Contra a minha Por minha Contra mim Por minha Periférica Que ousou Vencer Ela atribui A Deus Muitas vezes As vitórias Dela Aqui A megalomania Ela se Se torna Evidente Talvez Até porque Não foi ela Que escreveu E eu duvido Muito Que ela tenha Escrito Esta carta Tá? Por conta Até de algumas Palavras que eu digo Que ela desconhece E a forma Como foi escrita Embora contenha Haja alguns Erros aqui De português É Mas eu não acredito Que ela tenha Essa capacidade De escrever Uma carta Como essa E utilizar De termos Constantes Nesta carta No bojo Nesta carta Mas olha só Ficou aqui Né? O mimimi Digamos assim Que é O fato dela ser mulher De ser negra De ser favelada E peraí que eu já volto Essa carta Mas isso aqui Eu não posso deixar Passar em branco Segure aí Olha só gente Quer dizer que Todo mundo abraçou A causa dela Ela chegou Onde chegou Né? Ninguém olhou Pelo fato Porque se alguém Tivesse que Discriminá-la Pelo fato Dela ser mulher Dela ser negra Né? Porque agora Ela é negra Mas ela só Ela gosta de usar Uma peruca loira Porque Ela gosta de apresentar Ser loira Com os cabelos Alisados Ou não Agora é negra Agora ela assume Identidade Eu sou negra Né? Vocês estão entendendo É o que eu estou falando Tá bem? Então vamos lá É Eu não sou contra Uma pessoa Para mim Todo ser humano É igual Eu não sou contra A pessoa ter um cabelo crespo Porque alisar A pessoa faz o que ela quiser Agora utilizar-se De um argumento Apenas para ludibriar A opinião De outras pessoas Aí que não Não venha pra cá Com essa conversinha Não Porque não cola Não cola Pera lá Então Eu sou negra Então eu digo Porque lá no início Quando ela Ainda inclusive Não tinha tido aulas Né? Tipo A dicção Que ainda falava assim Meio que A latiririca Era totalmente Desprovida De conhecimento Erudito Não vou dizer totalmente Mas uma pessoa É limitada Em seus argumentos Em sua Por que as pessoas Abraçaram-na? Por que as pessoas Apoiaram-na? Por que as pessoas Pegaram-na E Conduziram-a Até Aonde ela chegou Até onde ela chegou E só agora As pessoas viram Que ela é negra Só agora viram Que ela é mulher Ah, você é mulher? Ah, eu não sabia Mulher Vamos nos levantar Contra ela Porque ela é mulher Só agora viram Lá atrás não Agora sim Ela chegou aí Como ela se declara Pastora Ela chegou A deputada federal Ela chegou aí Aonde chegou Aonde chegou É Com todos Os Louvores Né? Com toda Através de que? Né? Pessoas que deram Apoiou ela Sem olhar Para a condição Dela de mulher Sem olhar Para a condição Dela de ex Como ela diz Favelada Né? Como vem colocando aí Então vamos lá Para mim Não sei a opinião de vocês Deixa a sua opinião Para mim não cola Para mim não cola Vamos lá gente Voltando a carta aqui A cartinha dela Tentando envolver As colegas Parlamentares Existem vários parlamentares Que por motivos Que não me cabem julgar Estavam na fila Da comissão de ética Esperando para serem julgados Mas coube a mim Ser transferida Para o início Da fila O relator Do meu processo Foi escolhido Sem respeitar Os critérios Do próprio código De ética Opa Pera lá Pera lá Pera lá Pera lá Pera lá senhora Pera lá senhora Flodeliza O que é isso O que é isso Gente Aí não Pera lá Olha pessoal Isso aí que vocês estão vendo Esse mar maravilhoso Aí ao fundo Tirando um pouquinho aqui Para a gente Para a gente Descontrair Porque me deixa nervoso Esse assunto Esse mar lindíssimo Isso aqui É um litoral fantástico É minha terra Depois eu vou fazer Umas matérias sobre minha terra Fantásticas Tá bom Quilômetros e quilômetros De praias maravilhosas Como essa aí Que vocês estão vendo Ao fundo Tá bem É só para quebrar Um pouquinho aqui Eu também não ficar aqui Porque como diz O André Carpano Pegando ar E tornar até pesada Aqui essa live Ou esse vídeo E eu não quero isso Então respirando Respira fundo Raphne Conta até 10 Não vou contar não Mas já estou mais calmo Vamos lá Olha o que ela diz Existem vários parlamentares Que por motivo Que não me cabem julgar Olha só Estavam na fila Da comissão de ética Tipo assim Era para eu estar Ganhando mais tempo Não era para eu estar Me trouxendo Para o início da fila Claro Porque o seu caso Senhora Flodelis É mais Digamos assim É Eu não sei Não Eu vou dizer melhor Não é por isso não Sabe o que é Senhora Ré Flodelis Eu acho que a senhora Pediu A justiça de Deus E como a senhora Pediu Lembra de Paulo Senhora Flodelis Deixa eu aumentar aqui A senhora Lembra do apóstolo Paulo Eu apelo Para César A senhora Lembra disso Quando ele fala isso Em Cesareia Apelaste Paulo Para César Vai para César E aí Paulo O apóstolo Paulo Vai para Roma É levado para Roma Para ser julgado em Roma A senhora apelou para Deus Não foi a senhora Que pediu a justiça de Deus Está aí Né Esse é o meu parecer Esse é o meu entender Tá bom senhora Ré Flodelis Eu vou aumentar aqui Vamos lá Aí o que é que ela diz aqui Pessoal Olha que coisa O relator Do meu processo Foi escolhido Sem respeitar os critérios Do próprio código de ética Ela detona A própria Câmara Federal O próprio Conselho de Ética A própria Comissão de Ética Olha a ousadia Dessa senhora Durante o processo Da instrução probatória O relator Foi para as redes sociais Antecipar seu voto E compraternizar Com o assistente De acusação Do meu processo judicial Bem como Com uma rede De blogueiros Ela está falando Da gente Nós que participamos Atenção Em uma live No canal Rede Rio TV O Sesteto Vocês que conhecem O Sesteto Participamos E o deputado Alexandre Leite Ele estava Assistindo A live E ele Entrou na live Conosco E aí O que é que acontece Ele entrou Conosco E ela está falando Sobre isso Nos chamando De blogueiros Inclusive Eu fiz Fizemos perguntas Eu fiz duas perguntas Ao deputado Alexandre Leite De maneira nenhuma Ele se mostrou Parcial Ele mostrou Parcialidade Não tem nada a ver Com o que diz Essa cartinha De pedir De socorro Mas vamos lá Com assistente De acusação Do meu processo Aí ela diz Aqui Olha o que ela diz O relator Que no caso O deputado Alexandre Leite Foi para as redes sociais Antecipar Seu voto Negativo Confraternizar Não confraternizou Nada Muito pelo contrário O doutor Ângelo Máximo Fez uma pergunta E o deputado Não respondeu E disse Se eu responder Ao senhor A vossa excelência Eu vou ter que responder O outro lado também Eu não posso fazer isso Ele não se confraternizou Mas vamos lá Aí nos chama De rede de blogueiros Que há dois anos Desconstrói Meu nome E dignidade Com ataques Olha aquela bota Machistas Misóginos Preconceituosos E racistas Ela está tentando Envolver As colegas Porque elas estão Nos chamando Nos chamando E eu estou nessa aqui também Ela me incluiu Por isso que eu estou Respondendo assim Vocês estão entendendo Eu, os meus parceiros E aqui O pessoal do Seistento E outros também Que tratam desse caso Principalmente nós Porque quando ela citou Esse caso aqui Está no contexto Somos nós No Seistento Eu O Marconde Do Rede Rio TV O André Carpano Do canal André Carpano Isaac Lobato Do canal Isaac Lobato Notícias O Pastor Ricardo Do canal A Voz do Povo Notícias E o Valdir Gomes O Barba Ruiva Então O deputado Alexandre Leite Participou em uma live Conosco Então está no contexto Aqui Somos nós Ela chamou de blogueiros E disse que nós Inclusive eu estou tratando Este caso Praticamente desde o início Como André Carpano Como nós Temos tratado desde o início Então ela disse que nós Somos machistas Misóginos Preconceituosos E racistas Pode ser Processada Inclusive eu já estou aí Hein Hein Senhora Ré Né Deixa eu aumentar aqui Que eu Esqueci de aumentar Para que vocês leiam Né Então vou Vou aqui Relator Foi para as redes sociais Aqui eu já falei Desconstrói meu nome Dignidade Com ataques Machistas Ataques machistas Misóginos Preconceituosos E racistas Está aqui Criaram apelidos Sempre acompanhados De assassina Que representam Bem cada uma Dessas percepções Venho sendo julgado Em praça pública Não apenas pelo fato A mim imputado Pela justiça Mas por quem Supostamente dizem Que sou É o mesmo direito Penal do inimigo Que condenou Judeus Ciganos Negros Homossexuais Não pelo que fizeram Mas por quem eram Gente Isso aqui é um absurdo Eu não acredito Que uma deputada Federal Sequer vai dar atenção A um negócio Desse aqui Isso não procede Isso não tem fundamento Essa acusação Dessa senhora ré Não tem fundamento Não procede Entende? E eu Não só refuto Isso aqui Não só refuto Como eu Desprezo Veementemente Esse argumento aqui Falacioso Mentiroso Dizendo que nós somos Misóginos Machistas Enfim Todo tipo de coisa Estamos a julgando Não só nós Mas Volto a dizer Os delegados O ministério público Os delegados envolvidos No caso O ministério público Do estado do Rio de Janeiro A terceira vora criminal De Niterói Enfim Todo mundo Todo mundo aí Está nesse bolo Então Vamos lá E ela se coloca Ela se diz Que está sendo julgada Pelo que ela é Ou por quem ela é Gente O que é isso? Onde vamos parar? Venho pedir às senhoras Que eu possa ser sujeita De direitos Tanto quanto Qualquer outra mulher Lhes rogo A realização De uma reunião virtual Ou presencial Onde me seja dada Ao mesmo A chance de ser Ao menos Perdão Onde me seja dada Ao menos A chance de ser ouvida E apresentar meus argumentos Quais argumentos? Isso aí é para apresentar Diante da justiça Teve todo o tempo Do mundo Para apresentar isso Diante Da Do conselho de ética No processo disciplinar O que é agora Reunião com as deputadas? Estou em via De aos 60 anos Além de ser caçada Por esta casa O que irá Retirar O sustento Da boca Daqueles que dependem De mim Me jogar em uma Masmorra Antes de ser Submetida A qualquer julgamento E me retirar Completamente As condições De articular Minha defesa Perante o júri Opa, pera lá Quer dizer que a senhora Reflodeli Só depende Do dinheiro público Do salário pago Para ela Como deputada federal Para sobreviver Mas ela diz Que como cantora gospel Ela Ganhava 50 mil Por semana Ou por evento Melhor dizendo Por cada evento Que ela fazia Como cantora gospel E o ministério E os dízimos E ofertas E enfim Ela diz aqui O que irá Retirar o sustento Porque ela está dizendo Que a única coisa Que a única fonte Que ela tem agora É o dinheiro público São os impostos O dinheiro de impostos Que paga o salário dela Que é a única coisa Que ela sustenta Olha que tipo De apelação Eu estou em vir De ao 60 anos Além de ser caçada Sim, o que a idade Tem a ver com isso? Quem mandou aí Está envolvida Em toda essa situação Senhoras Eu não matei meu marido Eu não mandei matar Sim, isso aí tudo bem A justiça vai dizer Se sim ou se não Nós não podemos afirmar Inclusive isso Não tantei envenenar E não me Acumpliciei Com ninguém Para que fizessem isso Isso aqui não foi ela Que escreveu, gente Apesar das forças Da força E nem imaginou Um texto desse Apesar da força Descomunal Das mídias E redes sociais Tenho fé que meus advogados Dentro do processo Através de testemunhas Produção de provas Investigação Das investigações Que produziram Erros Descomunais Dentro do processo Irão provar Minha inocência A verdade vai prevalecer O que lhes peço É o mínimo De condições De poder estar livre Para articular Essa defesa De forma plena É? Ou é para ganhar tempo? Ou é para empurrar Com a barriga? Hã? É o quê? Porque tempo suficiente Já teve Para apresentação Dessas provas Sim ou não Inclusive Ela tem canal Aqui no YouTube Ela tem Outras mídias Que ela poderia Já divulgar Apresentar Essas provas Irrefutáveis Segundo ela Confiante De ter tocado Vossos corações Da justiça Do meu pedido De que as senhoras Realmente Representam Os interesses E direitos Das mulheres Dentro dessa casa É que aguarda A possibilidade De poder me dirigir A vocês Bem como Responder A todos os questionamentos Que acharam Pertinente Me fazer Ser caçada Por esta casa Sem conseguir Ao menos Ser ouvida Pelas mulheres Da nossa bancada Com certeza Fará desta derrota Ser caçada Olha só Ser caçada Por esta casa Sem conseguir Ao menos Ser ouvida Pelas mulheres Da nossa bancada Com certeza Fará desta derrota Muito maior Do que já é Para mim Para toda a bancada No caso A bancada feminina Até aqui Gente Gente Está aí a carta Está aí a carta Inclusive Tem alguns erros Aqui Por exemplo Aqui Lis Rogo Seria aqui No caso Rogo-lis A realização Mas enfim Mesmo assim Com alguns errinhos Aqui e tal Não foi ela Eu acredito Que não foi ela Quem escreveu Esta carta Que eu acabei De ler Para vocês Na íntegra Vocês veem Que ela nos envolve Inclusive Está claro Claro no texto Embora não dando nomes Mas me envolve Envolve Pessoal do Sexteto Todos que eu citei aqui Ela tenta jogar Em descrédito O trabalho De todo mundo Desde a Polícia Civil De Niterói São Gonçalo Itaboraí Ministério Público Estado do Rio Terceira Vara Criminal Todo mundo Todo mundo Que está Ela pega um textozinho Aqui ou está ali Que Para ela é bom E aí Apresenta Nas suas mídias Enfim O resto O restante Está errado Todo mundo Todo mundo Está errado Ela está certa Mas gente Deixe aí a opinião De vocês As opiniões Vocês que já estão Participando daqui Desde o início Muito obrigado A vocês Todas que estão Participando até agora Comentando aí Nos chats também Não tem como agradecer O carinho As inscrições Mais uma vez Eu parabenizo A quem está fazendo Aniversário hoje 3 de junho Parabéns Deus abençoe Vida longa Que o senhor conceda Vida longa Com muita paz Saúde Muito obrigado Muito obrigado A todos vocês Não tenho como agradecer E sempre continuarei Agradecendo aqui A todos vocês Todas vocês Pelo carinho E consideração No mais Estão aí No nosso Na descrição No espaço Destinado à descrição Nosso Pix O link do nosso Outro canal Tudo revelado E também o link Do nosso Instagram Para quem ainda Não nos segue Quem está conosco Lá nessas outras Digamos Nesse outro canal E também no Instagram Tá bom assim? Então gente Muito obrigado Deus abençoe Lembrando que hoje Daqui a pouco Deixa eu ver Daqui a pouquinho 7h25 da noite Vai dar aqui 10, 18 horas 18 horas O sexteto Estará reunido No canal Isaac Lobato Notícias 18 horas Horário de Brasília Portanto daqui a pouquinho Tá bem? Então fiquem atentos Aí atentas Que eu estarei lá também Se Deus quiser Participando com os parceiros Tá bom assim gente? Muito obrigado mesmo Um beijo no coração E até a próxima Se Deus quiser gente Muito obrigado Me perdoe aí Qualquer exaltação Qualquer coisa aqui Tá? Me perdoe mesmo E volto a dizer A Flordelis Tem um espaço Que quiser aqui Pra se pronunciar Ou mandar alguém Apresentar aí As suas justificativas Coisa que eu digo Desde o início Que eu trato este assunto Mas eu tenho que Por obrigação Falar isso Inclusive me sinto Na obrigação De falar isso Tá? Gente Muito obrigado mesmo E até a próxima Se Deus quiser Com licença gente Com licença Muito obrigado Com licença E aí E aí E aí E aí E aí